Fernanda, eu quero muito que ele volte atrás de mim, rastejando. Fernanda, eu quero ele rastejando atrás de mim. Depois de tudo que ele me fez passar, todo o sofrimento, toda a humilhação, eu quero, Fernanda, que ele venha atrás de mim, porque eu quero o teu gosto de dizer não e sair por cima. Fernanda, por acaso você se identificou com o que eu acabei de falar? Fernanda, será que não dá pra você fazer alguma coisa? Acende uma vela aí pra mim, reza e faz uma oração, faz uma vibração pra fazer ele vir atrás de mim logo, rastejando, Fernanda, tem que ser rastejando. Quem que nunca, né? Mas isso tem nome, isso é armadilha de cabeça, minha gente, sabe por quê? Porque a nossa cabeça é especialista nisso. Ela começa a trazer pensamentos que ele tem que vir atrás de você, ele tem que vir. Ele é um porcaria, ele não serve pra nada, ele é um mau caráter, você sabe disso, você sabe das sensações que ele causa em você, mas mesmo sabendo que ele não serve pra você, a cabeça ordena. Ele tem que vir atrás de mim. pra eu dizer não, tem que ter uma justificativa, né? Ele tem que vir atrás de mim pra eu dizer não. Aí você começa a trabalhar arduamente aqui, no tipo e o teco. Você faz de tudo, faz qualquer coisa que te mandarem fazer, você vai fazer, porque você quer, porque quer que ele venha atrás de você. Aí passa um tempo, ele vem. Aí a gente tem aquele prazer oral. Sabe prazer oral? Em falar pra pessoa quando a pessoa vem atrás? É uma sensação maravilhosa. É uma das melhores sensações que existe neste planeta, tá? Só que a pessoa vem atrás de você, você dá aquele, né? Que ele chega pra lá, que você tanto desejou, né? É ansiosamente por este dia, se um dia chegou, você falou. Só que essa sensação ótima tem prazo de validade. É. Quanto tempo dura? 24 horas. Não, é 24 horas. A cabeça, ela volta a atormentar. Com o quê, por exemplo? Fernanda, eu acho que eu fui grossa demais, Fernanda. Será que eu não me precipitei? Será que eu não falei coisa que não devia? Será que ele não tava falando a verdade, Fernanda? Ó a mão. Olha a mão aqui, ó. Hein, Fernanda? Olha essa cuchá. A pelinha do canto do dedo aqui. Arrancar o exote. Comer batom. Sabe? Porque a cabeça começa a trazer um monte de coisa. Fernanda, acho que agora ele nunca mais vai vir atrás de mim. Ó o nunca mais. De canto gregoriano de novo. Nunca mais, Fernanda, ele vai vir atrás de mim. E agora, Fernanda, a cabeça. Eu quero que ele venha atrás de mim de novo. Mas eu preciso que ele venha atrás de mim de novo. Porque eu preciso, Fernanda, que ele venha atrás de mim de novo. Porque senão a minha autoestima vai ficar abalada. E eu vou ficar em dúvida. Vou ficar achando que eu fiz alguma coisa errada. Eu tô traduzindo a sua cabeça. Que é igual a minha. Porque eu já tive esses pensamentos também várias vezes. Ou seja, a cabeça, ela não descansa. Ela está 24 horas no ar. E ela ficará com você aí por toda a eternidade. E ela vai continuar se comportando da mesma forma. Até que você entenda e compreenda o mecanismo dela. Porque não vai ter fim. A coisa vai voltar. É cíclica. Então, é você quem precisa dar um basta nisso. E como é que a gente dá um basta neste inferno que é esta cabeça? É você se perguntando qual é o teu objetivo de vida. O que é que você quer verdadeiramente pra você? Mas de verdade. Porque ficar desejando uma pessoa de volta, de volta, de volta. Só pelo fato da pessoa vir atrás do teu gosto. Da pessoa estar vindo atrás de você 500 vezes. E você continuar neste inferno, terreno. Qual que é a vantagem disso, gente? Qual que é a vantagem? Só você se auto... Auto-atormentar. Só isso. Porque na prática mesmo, não muda em nada pra você. Sua vida não tá mudando em nada. Corinthians não vai ser campeão por conta disso. Eu nem sou corinthiana. Eu sou santista. Corinthians não vai ser campeão. Desculpa as corinthianas. Mas, gente. É isso. A cabeça é essa. Então, você precisa ter na tua frente sempre os teus objetivos principais de vida. O que é que eu quero pra mim? Que tipo de relação eu quero pra mim? Que tipo de homem eu quero pra mim? Não é que carcaça eu quero pra mim. É que tipo de relação eu quero. Que tipo de experiência eu quero ter na minha vida. E aí, cada vez que a cabeça começar a atormentar com esses pensamentos, você tem que falar, não, peraí, peraí. Cabeça, para. Para a cabeça, para. Eu não tô aguentando. O que eu quero mesmo pra mim? Ah! Aí você vem com a lista. Aquela lista que a gente tem, sabe? Aí você vem com a tua lista. Não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Esse cara tá me dando? Ele vai me dar? Não vai. Ele não vai me dar. Tá? Ele é um merda. Ele vai continuar sempre. Então, ele não vai me dar. Então, então, objetivo? Na frente. Que nem, sabe, aquela cenourinha do coelhinho na frente? Não, é a cenourinha. Você tem que perseguir a cenourinha. Porque se você deixar a cabeça solta, ela começa a trazer um monte de pensamento. E a minha cabeça é igual a sua. Então, ela traz também pensamentos de arrepiar o pelo. Por isso que eu dei férias pra minha cabeça forever. Minha cabeça não trabalha mais. A minha cabeça, ela tá bem catequizada. Pintei ela de loiro, tá? E aí eu vou dando uma manutenção nela, às vezes com luzes. É assim, minha cabeça, ela é assim. Só serve só pra pintar, pintar cabelo. Mais nada, fazer uma escorra, uma hidratação. Só escolher a cor de esmalte. Só isso pra que serve a minha cabeça. Então, conscientize-se do seu valor, de quem você é, das coisas que você deseja pra você. E para de perder tempo querendo que lixo cósmico, cocô cósmico, volte pra tua vida. Tá bom? Um beijo pra você. Até mais! Legenda Adriana Zanotto